Você quer que faça a gente, ou deixa a sua bunda ardendo Bom, tá papo, tá papo, tá papo, tá papo, tá papo, tá papo Contra, 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 contra. E este é que isso é agressivo, vou deixar sua poder de. Ah, 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 ah Ah, 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 ah Brasil, potente a sua puta, ardeiro Pegamão, 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 pegamão